Fala galera, aqui quem fala vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E gurizada, no vídeo de hoje eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes Aí a respeito do Fortnite Battle Royale E bom, manos, pra começar eu quero falar da loja Porque olhem só, de acordo com o Epic Games, muito em breve Os itens do John Cena vão estar saindo da loja, beleza? Então provavelmente, né, vão sair hoje mesmo, né, ou amanhã Então se você está afim de comprar, aproveite enquanto está disponível A gente sabe que os itens vão acabar voltando depois de um tempo Mas pode demorar muito tempo, então é bom garantir enquanto é possível E outra coisa com relação a loja que eu tinha falado ontem pra vocês É que está previsto que hoje à noite, de acordo com vazamentos Os itens da Marvel vão estar voltando, tá? E de acordo com vazamentos também vão ficar em torno de uma semana na loja Então se você está afim de comprar esses itens também, já vai preparando os e-bugs E pra fechar aqui o assunto da loja, né, inclusive, né, hoje é sábado A gente sabe que geralmente itens novos acabam chegando Por isso já estou mostrando na tela para vocês os itens que foram vazados Mas até o momento não foram lançados, né, quem sabe daqui a pouquinho Alguns apareçam na loja E se você quiser comprar qualquer item, manos, aqui apoiando o canal Se você utilizar a tag vagabito, você está dando uma força tremenda aqui pro conteúdo, tá? Agradecer demais mesmo, ia ficar muito feliz aí com essa ajuda E bom, manos, outra parada que eu quero comentar com vocês É sobre uma mudança nas lhamas Bom, isso aqui, né, é apenas uma sugestão que foi postada no Reddit Na verdade não foi uma sugestão, foi uma discussão envolvendo as lhamas Porque é o seguinte, né, esse cara postou um vídeo, né, em que ele encontrou uma lhama na partida Eu nem vou colocar o vídeo porque todo mundo sabe como funciona a lhama, tá ligado? E ele comentou, né, que as lhamas, elas estão chatas já, né, já enjoaram Tipo, ele comentou, né, que foi legal as lhamas por uma semana Mas depois ficou meio cansativo, tá ligado? Tipo, essa parada da lhama, né, ficar fugindo da gente É muito mais difícil a gente eliminar ela, né, comparado com o que ela era antigamente Que ela nem se movia aí basicamente Mas enfim, né, eu dei uma olhada nos comentários e realmente muita gente concorda com isso E vou falar pra vocês, manos Eu fico meio em cima do muro Porque, tipo assim, eu realmente preferia a lhama antiga na questão de loot Porque, convenhamos, né, quando você encontra uma lhama hoje em dia Ela começa a correr e às vezes nem dá vontade de a gente abrir a lhama, tá ligado? Até os caras, né, comentaram ali que, tipo, nem dá vontade de correr atrás da lhama Porque é muita mão, né, e também que, sei lá, né Às vezes você acaba sendo eliminado por um oponente, né, por estar ali correndo atrás da lhama Só que, por outro lado, eu gosto muito, né, da lhama, tipo, ter vida ali e tudo Porque a gente sabe que a lhama é o símbolo do Fortnite E combina muito, né, a lhama ali ficar correndo e tudo mais Então essa animação dela, pra mim, pelo menos é legal, né, porque tem a cara do Fortnite Só que olhem só, mano, eu encontrei uma sugestão aqui, né, nessa discussão que a galera tá falando de lhama Que eu achei sensacional É pra gente ter uma lhama lendária, vou dizer assim, na partida Eu não sei quantas lhamas dropam em cada partida Eu acho que é 5 ou 3, né, são bem poucas mesmo Então a ideia desse usuário, né, que comentou É que uma dessas lhamas seja dourada, seja lendária E a única lhama que iria se mover, tá ligado? Ou seja, todas as outras lhamas normais, né, vou dizer assim Elas ficam paradas, assim como era a lhama antigamente Então você abre, né, com tranquilidade Não tem estresse, né, ficar correndo atrás da lhama Mas a lhama lendária, né, é uma que Seria dourada, assim como tem no Salve o Mundo Por exemplo, né, nessa imagem que estou mostrando Para vocês, essa sim ia ficar se movendo Só que, claro, né, quando você eliminasse ela Você ia ganhar itens melhores, né, itens Quem sabe, né, armas até, a gente sabe que a lhama Não dropa arma, mas essa lhama dourada Poderia dropar, né, um item lendário Ia ser interessante nessa mudança Então tá aí, né, uma sugestão que eu sinceramente gostei Na minha opinião, tipo Acho que ia ficar tanto de um lado ali pra galera Que gosta da lhama atual, como também Do lado que a galera gosta da lhama mais antiga, né E ainda ia ter uma lhama melhor ali Pra mim ia fazer muito mais sentido Então tá aí, né, só uma mudança que a Epic Games Poderia pensar em fazer na lhama Não precisa necessariamente ser essa mudança específica Mas eu achei ela muito boa De qualquer forma, né, deu pra ver que a galera Já tá enjoando um pouco aí da lhama correndo e tudo mais Então acho que a Epic poderia pensar De fato numa mudança, né Mas enfim, comenta aí também o que você acha do assunto E rapaziada, outra parada que eu quero comentar com vocês É sobre duas skins que podem nunca mais voltar na loja, tá E olhem só, eu estou falando da skin da Peste E também, né, da versão masculina aí do conjunto, né Porque pra quem não sabe, essas skins apareceram pela última vez No dia 27 de janeiro de 2020 Né, já faz quase mil dias, né 922 dias atrás Há muito tempo E tipo assim, mano, coincidentemente A gente pode ver que foi um pouco antes Da pandemia, né Um pouco antes aí do surgimento do Covid, né E tudo mais Como todo mundo sabe Foi ali por março, né Abril de 2020 E tipo assim Pra quem não sabe Essas skins tem relação com a Peste Negra, tá ligado Então, mano A Epic Games obviamente não ia colocar essas skins de volta, né Na loja quando a pandemia tava no seu ápice Lá em 2020 e tudo mais Já se passou um tempo, né A gente sabe que o Covid, né Continua, né Realmente muito forte ainda, né Claro que não tá tão forte como era, né Há dois anos atrás Mas ainda, né Continua muito em alta sim E eu acho, né Que essas skins podem nunca mais voltar E se voltar vai demorar um bom tempo Porque a Epic Games, né Realmente ia ser um pouco insensível De eles colocarem, tipo, essas skins na loja Né Por conta ali do Covid e tudo Né Porque tem relação com a Peste Negra, né Que também matou, né Muita, muita gente Aí antigamente Mas enfim, né A galera tava falando sobre esse assunto Porque realmente é uma parada meio chata, né Já que são skins bem legais Que muita gente gosta Muita gente queria comprar Eu também não vou mentir Achei um tema de skin bem da hora Só que a Epic Games não gosta De se meter em polêmica, né Muita gente fala Ah, mas o que tem a ver o jogo ali Colocar skin, né O que tem a ver uma coisa com a outra Mano, a Epic Games não gosta disso A gente tem que entender, né Tipo, quando teve a polêmica do Travis Scott A Epic nunca mais colocou a skin de volta Né E isso a galera realmente entendeu E a mesma coisa agora, né Com essas skins Tem a temática ali e tudo, né Da Peste Negra Então realmente, né Será um pouco Meio nada a ver A Epic Games ficar colocando, né Na loja Mesmo depois de um tempo, né A gente sabe que tem gente Que talvez não assiste bem com isso Tá ligado Então, né Só um aviso importante São skins de Halloween, né Inclusive, pra quem não sabe Foram lançadas lá em 2018 No Halloween Elas apareceram, né Algumas vezes depois, né Porque muita gente gostava Mas, né Quando começou a pandemia Elas nunca mais voltaram Vamos ver se elas vão acabar Voltando nesse ano no Halloween Eu acho bem difícil, né Eu acho que se elas voltar Vai demorar um tempo ainda Beleza, mano Mas enfim, né Comenta aí se você tem Alguma dessas skins na conta Porque vão se tornar, né Skins bem raras Na verdade já são Porque quase mil dias já Que não voltam na loja Ou se você conhece alguém Que tem também Pode ficar à vontade Pra comentar aí embaixo E outra coisa, mano Pra comentar com vocês É que hoje, dia 6 de agosto Completou um ano Que aconteceu o evento ao vivo Da Tournê da Fenda O show da Arena Grande Exatamente, mano O último show, né Que teve no jogo Então, hoje Já se passou um ano Né, mano Como o tempo passa rápido Você é louco, né Rapaziada E como já comentei, né Tipo, é previsto Que a Epic Games Vai tentar fazer um show por ano O desse ano ainda não aconteceu, né Mas enfim A expectativa tá alta Que ainda vai acontecer Até o final aí de 2022 De qualquer forma, então Tá aí o aviso Se você participou Do evento da Arena Grande Comenta Se você curtiu, né Eu achei sensacional Todos os shows Que a Epic Games coloca ali E tudo Sempre são muito bons Né, esse aí Já completou um ano, né Rapaziada O tempo passa lotado aí Mas então é isso, mano Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixem nos comentários O que você achou Dos assuntos que eu falei aqui Fique esperto então Na loja, né Porque hoje é sábado Pode ser que novos itens cheguem A skin do John Cena Pelo jeito vai sair hoje ou amanhã E também, né Vai acontecer a volta Dos itens da Marvel Como eu disse pra vocês De acordo com os vazamentos Vão voltar hoje E ficar uma semana Aí disponível Pra você poder comprar E se você gostou do vídeo Manos, deixa o likezão aí Porque não custa nada E me ajuda muito mesmo E claro, né Também mande aí pros seus amigos Pra comentar a opinião A respeito de uma mudança na lhama O que achou da ideia Que eu comentei ali, né Tipo, de ter uma lhama dourada Que é a única que poderia se mexer As outras iam ficar paradas, né Como era antigamente Eu achei a ideia muito boa, né Porque games poderiam modificar isso aí Quem sabe em breve Mas enfim, comentar o que acha também Então é isso, mano Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu, falou E eu fui